Aqui ó Shape é um Cadê tu acho Amy? Só pra né? Me deixaram lá Ué Bora pôr, mas o Amy tem o Amy, o Amy Senti a maldade viu BK Eu tô sem arma na mão viu Nós vai pegar a arma na mão aqui do outro lado Ó, os mecs falou que os caras tá tudo lá na frente do motel viu BK Tá Quer botar o chapéu e me deu louco? Ah, não sei, vocês que sabem, se for pra colocar o nosso também, mano, só que esses carros vão estar tancando também, velho. Sem papo, filho. Ó, o bagulho é chapéu, andar de chapéu dentro do carro. É que é pra tancar, então bora. Saindo pesadão. 50. 50. Bote 5. Nós tá usando. Aí depois eu falo que eu tava, né, na corrida. Nós tava no rali, filho. Isso aqui vai dar pior, viu? Ó, Boné, tamo pela praça. Eu tô, no caso. Que a polícia ia dar mais. Sério? Será que eles acharam que foi vocês terminando a corrida? Tenta trocar ideia. Ó, aquela BM tava no bagulho. Vai lá. Visão oficial, o que que deu aí? O que que deu? Opa! Qual foi o problema? Opa, tranquilo. Aham. Então, a gente teve uma denúncia aí de corrida legal. A gente viu os dois veículos aí, né, passando aqui próximo onde foi a denúncia. Aham. Por acaso os dois aí tão realizando corrida? Não, a gente não tava em corrida não, doutor. Nós tava tirando racha ali, ó. Dois carros. Vocês dois estavam tirando racha? Não, não, não. Nós tava andando juntos, entendeu? Não, não, não. Não, 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 não. Ô, doutor, a gente fazer uma pergunta. Que corrida você já pegou quatro pessoas no mesmo carro? É. Várias, viu? Oito no caso. Oito no caso, ó. Quatro, quatro. Vai pra fazer um rachinho. Vem lá. Ó, ó, o seguinte. A gente vai, a gente vai confiar na palavra de vocês. Mas se a gente ver vocês correndo próximo ao próximo, né? Aham. É que a gente passa ele direto, que nós acabou de sair do hospital, entendeu? Hospital? Estranho, vocês tavam vindo do hospital ali, meu radar aqui quando eu tava... Gugu, é Type R laranja, Type R laranja. Era os caras. É dele. Tá, pode crer. Tem lá atrás, tem lá atrás. Tá passando praça, passando praça. Tá indo atrás, pai. Tá indo atrás da gente, ô? É porque você só sai um homem. Ele foi para mecânico? Isso não, doutor. Olha, Steve. Negocie com ele. Meu amigo ali, ó. Acabei de ver meu amigo. Tava indo atrás desesperado, doutor. Uhum, uhum. Não, é certo. A gente não tava em corrida, não. Negocie com ele aí, Steve. Só negocia com ele. Vamos lá, pera aí. Vamos fazer o seguinte assim, rapaziada. Eu peço por gentileza pra vocês encostarem na direita ali, só pra gente trocar uma ideia ali. Só pra gente trocar uma ideia. Só pra gente trocar uma ideia, sabe? É isso. Parar aqui. Uhum. Não tem como, não tem como. Obrigado. Aham. Tive que laranja na praça de novo, GG. Tô ligado. Caralho, código novo. Foda que tem polícia circulando aqui, gente. Tem polícia vó caralho aqui, hein. Vamos ter que ir, mano. Não, não, não. Não, não, não. Você caiu aqui dentro da fuga. Ai, caiu. Não, não. Estou no pneu do meu. Estou no pneu do meu deles, deles, deles. A gente teve que dar fuga. Ufa, velho. Que polícia chave. Ah, mano. Calma aí. 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 Pega sentido norte e vai, pai. Eles não te pedem. Você está dando fogo de uma VTR só? Não. O carro foi reto. O carro que precisava falar foi reto. Foi pro sentido, né? Tu quer vir isso aqui? O outro carro está na pista, gente. Tá vendo aqui na mecânica. Os caras vieram pra cá. O nosso pneu furou. O mec? Aham. Só pegar reto e vai. Os caras querem baixar. Parada aí. Calma aí que eu estou com pneu furado. Pode quebrar? Pode quebrar. Pode quebrar. Pode quebrar. Pode quebrar. Pode quebrar. De apoio. De apoio. Era só um. Era só um. Matei dois. Matei dois. Boa, boné. Matei um. Boa, boné. Vamos na reta então. Matei três. Matou três? Como assim, cara? Matei três. Matei três. Matei três da onde? Que carro tu matou três? Bora daqui. Bora daqui. Bora daqui. Bora daqui. Que carro tu matou três, boné? Estão focando na frente de trás. Tem. Tem. Tem na frente da mecânica. Atrás do caminhão. Três do caminhão. Três do caminhão. Três do caminhão dois. Que carro tu matou três, boné? Foi o Type-R, BK. Os mec foram que quebrar. Qual? GTR? Type-R. VK, correta para a esquerda agora que era. Até ia tentar dar fogo sem pegar reta, mano. Que isso? Oxi! Caralho, é o código 5, mano. Quer ver esse greve? Que boneça! Não entendi o greve. Não entendi o greve, mano. Eles eram juntas, viu? Que manhã foi essa, mano? Olha, o policial está atrás do posto. Tem um policial em cima do prédio. O PT, mas você não estava... Você não estava consertando o carro? Não, a Manu pediu para eu voltar, mas o policial droppou a nossa trem. Ele está atrás ali. Era melhor tentar dar fogo lá na cidade, mano. Não demora muito esse bagulho de reta, tá ligado, filho? Pegar reta querendo ou não, eles ainda ficam com visão. Então é chatão isso, mano. Eu não consigo ficar escondido. Tem dois policiais na minha frente. Tem quatro prédios. Eu estou embaixo deles. Ou seja, eles estão com a... Ô, o prédio seria? O prédio seria? Matei um. O prédio seria, ô, o PT3? Embaixo da... Atrás do posto, sabe? Eu acho que o escote bateu neles, né? Eu tenho o decóptero aí já. Sim, tem mais policial aqui comigo. Aonde, PP? Sua lisa. O policial está comigo. Aonde, PP? Trocar na outra polícia é foda. Na mecânica. Olha ele lá. É na... Na esporte... Você não ia pegar o teu carro aqui na favela não, mano. Como é que é, ô, Rion? Pegar o teu carro na favela? Senão esse cara vai continuar atrás da gente, mano. Não, não continua, não. Perdeu, perde, tá ligado? Não continua a fuga, não. Se vê de novo, não tem essa, não. Perdeu, perdeu, tá ligado? É isso aí, entendeu? Uhum. Vamos descer por aqui. Viva. Mano, não já era trocar contra a polícia, não, velho. Se der para dar que ter a sair, dar que ter a... Não, velho. É que nem eu falei, velho. Não sei nem porque que elas desceram de a pé, acho que da mecânica, mano. Acho que elas três devem ter desmaiado. Quem? Manu, PP... E da Rosa? Da Rosa e Baby e Beef estavam com elas. Babyão também? Baby estava no carro dela? Tava. Era o Baby, era o Rampa. Acho que era o Baby. Era o Baby, então... Então foram também. Não, não, não. Já era trocar contra a polícia. Foi a hora que eu falei, falei... Tipo... Nós quebrou e eu falei, mano, daqui até a... Nós matamos três daqui até a, tá ligado? Mas elas tomaram para os caras ou para a polícia? A parada é que na hora de quebrar, mano... Não tem como, tipo, vir chegando e dropar depois que a gente quebrou, tá ligado? Ah, né? Quebrou um. Quebrou um. Vaza. Porque sabe que a polícia chega, tá ligado? E aí perto da cidade. Quando eu matei o primeiro, desceu mais dois, tá ligado? Quando eu matei o primeiro, desceu mais dois do carro. Eu desci, matei os dois, tá ligado? Nessa hora, assim... As meninas, tinha um peino atrás dela, tá ligado? Esse filme que fudeu tudo, mano. Que o peino... Ah! Beleza! Ah! Beleza! Tá, né? Entendi nada. Ai, meu Deus! Adoro beijo na boca.